Fala meu consagrado, tá bom ou não? Fala meu consagrado, tem mais um, tem mais um, tem mais um? Tem? Tem não? Então bora Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Modo solo, better run out Eu vou cair aqui na TV, porque eu gosto de cair aqui Nossa, tanto de gente, velho Você é louco, tio Vou retão aqui, ó Vou cair na TV, que vai dar bagunça, velho Eu vou pegar umas bagaça aqui Mano, eu vou subir e matar esses caras de pistolinha aí, velho Sou desses Dá licença aqui, filhão Vou atrás desse cara Vem, caralho Moleque, tô fudido Vou tacar a Claymore aqui, pegar esse C4 e vambora, velho Caralho, mano, é muito bom o modo solo, viado Já peguei um E-V, vou usar o E-V e vou caçar os caras, velho Ai, caralho Uou É nóis, moleque Ninguém precisa de escudo, não Vou pegar a missão de eliminar, velho Vou pegar a missão de eliminar, velho Meu Deus do céu Ó, vai Olha lá ele Errei 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 Ele tava tretando com alguém, velho Não sei com quem Vazei também Tô nem aí Mano, eu vou comprar uma caixa Antes eu vou comprar uns escudinhos aqui E vou me rilar Porque senão o trem vai Vai ficar esquisito Agora a gente vem aqui Comprar uma caixa Dropa a caixa aqui logo Moleque, vou pegar minha classe E snipa Fechou agora, mano Tem solo agora Mano, o solo tá muito bom, velho Meu Deus Que modo gostoso, cara Caralho Aqui é assim Aqui não tem brincadeira, não Opa, peraí Reviveu, caralho Não Eu tô achando que eu tô ouvindo uns passos aqui Mas eu não tenho certeza Fala, meu consagrado É nóis É nóis É nóis O que que eu ia comprar que eu esqueci? Self-revive Tem que ter self-revive Senão você não aguenta, não Tem cara tretando pra cá, ó Fala, meu consagrado Tá bom ou não? Fala, meu consagrado Tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem? Tem não? Vambora Louco, bicho Só balinha violenta Me dá o dinheiro Olha a mala de dinheiro do cara Cinco mil Vou dar uma segurada aqui Recarregar minha arma Dá uma observada pra ver se não tem ninguém descendo ali Dos Das montanhas Ou daqui O lance aqui é o seguinte Tem que tentar ficar numa posição Se tu é de sniper pelo menos, né? Ficar numa posição mais alta Que você tem uma visão melhor Tipo essa Tipo essa Nossa, solo é bom demais, mano Meu Deus Solo é vida, velho Cara, esse modo é incrível Eu vou ter que usar esse Airstrike aqui em algum lugar, né, velho Mano, vou meter um Airstrike no além Vou comprar um Wavy E é nóis Se o Airstrike matar alguém é sucesso Cara, acho que eu vou me posicionar em cima daquele prédio ali, ó Pra mim tá sendo o melhor lugar, assim, olhando de longe Minha preocupação é mais nessas linhas de tiro longas Muita gente usando Assault Assault tá forte, viu? Assault nesse modo aqui é forte É porque elas são muito versáteis, né? Você consegue matar os caras de longe Você consegue matar de perto Então, tipo assim Acaba que compensa muito você usar uma Assault Valeu, meu querido Até a próxima Caralho, mano Ô, o foda do Wavy é que você vê os caras Mas tem tanto cara que você não sabe onde que você atira, mano Ó Uh Mas foi quase Não deu, mas foi quase Anin Tirei o escudo dele, velho Nossa, tomei, mano Puta merda Tomei dali ainda, ó Será que eu consigo desviar desse cara? Vou usar o Self-Revive aqui Ó, pra isso que serve o Self-Revive, hein Ele teve que pular, velho Por causa do gás Inclusive, eu vou ter que pular por causa do gás Caralho Não Eu consegui matar o Carmo e ir no gás, velho Meu Deus Nossa Senhora, velho Cara, tá muito bom Aprovado Aprovado o modo solo, velho Mib, homens de Jorge Ai, começou os filha da puta Cortando e me dando tiro aqui, ó Já tô sem escudo, velho Ah, pega no meu Bilalzão Vou cair nesse prédio aqui, ó Vamos ver esse cara Algum corajoso aqui comigo Jorge de Ferro Jorge de Ferro, gostei, velho Fala, meu consagrado Era boludo ainda Caralho, viu Blade, o caçador de Jorge Cara, Jorge é um nome estranho, né, velho É um nome engraçado, pô Left for Jorge Você acha que algum corajoso aqui pra frente Segura mais de um ano de vida útil? Não Talvez esse aqui, porque é de graça Leque, agora eu vou subir em cima desse prédio aqui, ó Eu vou ficar lá em cima Um Jorge no pedaço Ó o cara ali Uh Fica de boa aí, fica de boa aí Não mexe não, não mexe não Ai, caralho Tá longe pra porra, mano Vou mirar um pouquinho mais pra cima Será que é por causa do drop? Mano, quantos metros foi isso, velho? Foi longe pra porra, mano Mano, eu vou matar esse aqui também, ó Se liga, se liga, se liga Ele vai parar lá de novo Ele é trouxa Que satisfação, viu? Você tá uma bala de longe Caramba, mano Eu queria achar esse outro cara Os caras nem camperam Não, imagina, pô Mas eu tô de sniper Tenho desculpa Pior é os caras que ficam parados Esperando se aparecer de 12 Aí não tem salvação, não Olha lá Ô Como? Aê Ai, que delícia Que gostoso Será que ele vai descer ali em cima? Isso Desce aí, por favor Isso Isso Caralho Acertei ele, mano Cadê o bicho? Já desceu, né? Pô, agora não O meu consagrado Você podia passar no meio da rua Obrigado Quê? Como não morreu? Caralho, viado O cara é de... Esse é o Jorge de ferro, velho Esse é o Jorge de ferro, velho Você é louco, mano O cara sem escudo Olha lá, vazou, ó Ah, para, né, mano Tá tranquilo Tá suave Eu só tô com um escudo Nossa, tô fudido, viado Mano, eu tinha que matar esse cara aqui E pegar os baguio dele Meu amigo Eu sei que você tinha os baguio e tudo e tal Foi mal, mano Mas... Hoje não Bom, consegui bala Consegui um A.V. Eu vou caçar alguém, velho Vai vim gente da elite Deixa eu dar uma olhada aqui Esses dois caras aqui estão mais próximos, ó Na ponta do hospital aqui, ó Isso, treta Os dois Isso Fica com pouca vida mesmo Agora pode esconder Que não tem ninguém te vendo Ô, delícia, viu Preciso de dinheiros Olha, os caras tinham mais O A.V. Caralho, compensou muito vir aqui, velho Uh, hitmark, hein Vou arrumar um prédio aqui pra mim subir, mano Que aqui é snipero stealth É snipero escondido Jorge Vorazes 2 Caralho, mano Moleque Esse prédio aqui tá uma delícia, hein Mano, vou usar o A.V., foda-se Meu filho, você tá correndo no meio do bagulho, velho Você morreu, meu consagrado Não tem como Tem um cara aqui, ó Nessa casa O que é bem perigoso Vamos pegar um dinheiro aqui e tal E vambora no chill, mano Moleque, ele vai ter que sair daqui alguma hora Mano Olha isso, velho Olha isso, velho Olha o mito O mito Repara no mito Vou comprar um bundle de armadura aqui Vambora Mano Ai, meu Deus Viu Mas é cada uma Tem sete malucos aqui agora Tô como? Tô na cautela Esse era Jorge Esse era o Jorge Deixa eu dar uma olhada aqui na zona Cara, acho que eu vou usar o EV pra eu... Não Vou esperar um pouco, cara Olha o outro Jorge aqui Ô, Jorge Tem ninguém te vendo não, Jorge Tá suave O cara nem self-revive não tinha, velho Ô, meu Deus Tamo chegando na reta final já, hein Eu espero que não tenha nenhum sniper olhando pra mim Senão eu tô fudido que nem o Jorge Eu vou esperar a zona fechar, hein Se liga Bola, Jorge Venha Vem mais Vem mais, caralho Tá pouco Só tem mais um O outro tá de ghost, né Esse mito Nossa, o cara tá lá na puta que pariu, mano Vou me relocar aqui O terceiro é o que eu tô com medo, velho O cara tá de ghost, fudido Achou Achou Mano, vou usar o self Filho da puta vai me matar Não vai ter jeito Ai, 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 ai Faltou dois, mano Faltou dois, mano Eu tô putinho Eu tô putinho Os cara de ghost, mano Bom, foi uma partidinha da hora, velho Partidinha tranquila O que eu vou fazer? Já eu tô pedi Jogo da infectinha 8 clouds, velho 繋 vo Ai, 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 ai